Água é vida. Mas 7% da população urbana não é atendida pela rede de abastecimento de água. As perdas de água na distribuição chegam a mais de 38%. Já quase 40% da população urbana não possui coleta de esgoto. No Brasil, 54% do esgoto gerado não é tratado. Água é vida. E deve ser cuidada. Sistema CFA-GSAI. Possibilitando o melhor cuidado da vida.